Muita gente Que há muito tempo Foi embora Ai, ai Chorando por dentro E sorrindo por fora Oh, meus amigos É duro a gente sofrer Calado sem revelar para ninguém A menina que tanto amo Está distante Sofre também Neste momento eu sei que o meu bem Está sentindo este mesmo drama Sofrendo muito Mas, porém Sofre calada e não reclama Não diz para ninguém De um alguém que tanto ama Ai, ai Sofre calada e não reclama Meu Deus do céu Quanta tristeza Nos corações a palpitar Eu aqui não tenho a certeza Se ela me a irei encontrar Dois amores amarrados Mas distante de um lar Ai, ai Sofre calado Pra ninguém notar Dois amores 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 Legenda Adriana Zanotto